Antes de passar para a ordem do dia, eu gostaria de deixar registrado a sessão ordinária após o feriado será no dia 16 de novembro, quinta-feira, conforme o regimento desta casa. Então, as pessoas que estão acostumadas a vir na sessão de câmara, a semana que vem ocorrerá na quinta-feira devido ao feriado do dia 15 de novembro, dia da Proclamação da República, ocorrer na quarta-feira. Passaremos, neste instante, à fase da ordem do dia. E peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante na ordem do dia. Primeira discussão do projeto de emenda à lei orgânica do município Executivo nº 1 de 2017, altera a lei nº 2.761, de 31 de março de 1990, que decreta e promulga a lei orgânica do município de Jacareí, artigo 89, referente ao percentual de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores efetivos, autoria Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Apresentação do projeto. Bom dia, senhorita presidente, bom dia, doutora Márcia, membros da mesa, bom dia, nobres vereadores, público presente, telespectadores que nos assistem pela internet ou pela TV Câmara. Projeto de lei nº 38, de 28 de setembro de 2017, altera a lei nº 2.761, de 31 de março de 1990, que decreta e promulga a lei orgânica do município de Jacareí. O artigo 1º, a lei nº 2.761, de 31 de março de 1990, passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 89. Os cargos de provimento em comissão da administração direta, autárquica e fundacional municipal, em sua globalidade, deverão ser preenchidos em, no mínimo, 25% por servidores efetivos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do prefeito, 28 de setembro de 2017, Isaía José de Santana, prefeito do município de Jacareí. Tenho a honra de submeter a análise dessa igreja-casa legislativa, o incluso projeto de lei que altera a lei orgânica do município de Jacareí, lei nº 2.761, de 31 de março de 1990. Inicialmente, cumpre informar que o projeto de lei objetiva atender o disposto na ação direta de inconstitucionalidade apresentada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tal projeto tem por finalidade alterar a lei orgânica do município de Jacareí para atualizar o artigo 89, determinando que os cargos de provimento em comissão da administração direta, autárquica e fundacional municipal, em sua globalidade, deverão ser preenchidos em, no mínimo, 25% por servidores efetivos. Além do respeito e observância ao princípio da simetria, o projeto de lei atende o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, assegurando a qualidade, eficiência, profissionalização e a continuidade do serviço público. Ressalta-se que a alteração legislativa visa não só a observância dos princípios constitucionais e proporcionar maior eficiência à administração pública, mas também visa valorizar o trabalho e dedicação do servidor efetivo. Por fim, ressalta-se que esse projeto de lei possui sólido escopo constitucional e legal. Nesse sentido, o artigo 144 da Constituição Estadual limita e condiciona a autonomia municipal, determinando a observância dos princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual. O inciso 5 do artigo 115 da Constituição Estadual, consoante com o inciso 5 do artigo 37 da Constituição Federal, determina a reserva de percentual mínimo adotado em ato normativo de cargos de provimento em comissão a servidores de carreira. Justificado nesses termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente seus objetivos, encaminhamos o projeto de emenda à lei orgânica do município para apreciação e aprovação dessa casa legislativa. Gabinete do Prefeito, 28 de setembro de 2017, Isaías José de Santana, Prefeito Municipal de Jacareí. O projeto está em discussão. Senhoras e senhores, bom dia a todos, nobres pares, amigos que nos acompanham pela TV, pela internet, amigos aqui presentes, quero mandar um abraço para a minha amiga Cris, Cris que está ali acompanhando os nossos trabalhos, não é, Cris? A Cris que tem um pezinho no Parque Santo Antônio, um pezinho lá no 1º de maio, não é? Olha, nós temos que ter uma posição muito bem clara do que é fazer oposição. E fazer oposição não é ser contra o prefeito, não é ser contra o governo, não é ser contra ninguém. É apenas externar um pensamento diferente de quem é governo. E nessa questão aqui, eu tenho muito claro, isso aqui é uma espécie do band-aid, ou de um curativo, para remendar algo que deveria ter sido feito de uma forma mais objetiva. E eu cobrei isso aqui, todas as vezes que chegavam os projetos das reformas administrativas enviadas pelo Executivo, ou seja, pela Prefeitura, que talvez fosse o momento de a gente dar um grande exemplo para a cidade de austeridade com o dinheiro público. Sempre se ouviu nessa casa aqui, quando eu era governo, a oposição dizia o seguinte, que existiam muitos cargos em comissão e que esses cargos eram simplesmente para apadrinhar pessoas que ficavam nas esquinas balançando bandeiras em épocas de eleição. Cansei de ouvir isso aqui. Bom, chegou o momento propício, aonde, através de uma recomendação da Justiça, que fossem feitos, então, os ajustes. O que a gente percebeu é que não foi feito ajuste nenhum. Foi simplesmente repetido a mesma quantidade, e, para não dizer pior, em alguns casos foram aumentados a quantidade de cargos em comissão. Ou seja, por que nós já não fizemos um enxugamento, já não fizemos um trabalho mais preciso? Porque nós reclamamos muito aqui, inclusive falava com o vereador Luiz Flávio, a Secretaria de Mobilidade Urbana, criada num momento, na minha opinião, inapropriado, que a gente está vendo aí e só está fazendo besteira, sem desrespeitar o pessoal que trabalha lá, mas até agora não produziu nada, que a gente dizia, não é o momento, nós estamos passando por um momento de crise, nós estamos passando por um momento onde a cidade tem que dar demonstração de utilizar da melhor forma os recursos públicos. E folha de pagamento tem uma incidência altíssima naquilo que se arrecada na cidade. Então, vem agora aqui, usando alguns argumentos, que eu até conheço e reconheço, há uma determinação, sim, do Tribunal de Contas, para que se faça uma proporcionalidade na nomeação, ou nas nomeações, para os cargos em comissão. Agora, o que é cargo em comissão? Isso, gente, é uma prerrogativa de todo gestor. Quando ele ganha, quando ele coloca à prova um projeto para a sociedade, a sociedade aprova esse projeto, ela elege aquele representante, esse representante, obviamente, ele tem que trazer pessoas para ajudá-lo na condução, na execução desse projeto. E tem que ser pessoas de confiança. Infelizmente, eu preciso ter ao meu lado, assim como no meu gabinete, ou no gabinete de qualquer vereador, eu tenho que trazer as pessoas da minha confiança, pessoas que conhecem o projeto e que vão ajudar a executá-lo. Quando eu crio essa regra de 25%, que na prática, vejam bem, e muitos servidores que podem estar acompanhando agora, sabem muito bem, já é feito isso, é muito comum o prefeito nomear pessoas que já são de carreiras, que têm capacidade para poder ocupar esses cargos. Porque sabem que essas pessoas vão contribuir de uma forma neutra, ou seja, vão contribuir na sua capacidade técnica e não política. Quando eu amarro isso, eu vejo de duas formas. Primeiro, uma demagogia. Para querer fazer média, depois de ter aumentado aí, vejo o caso da saúde. O caso da saúde foram extintos os cargos de função gratificada, que são cargos reservados exclusivamente para funcionários de carreira, transformados em cargos de comissão. Só que agora, obviamente, passam a ganhar mais. Está valorizando o funcionário? Ótimo. Pergunta que eu faço. É o momento? Está sobrando dinheiro? Até esses dias estavam reclamando aí que não conseguiam fazer nada porque não tem dinheiro, porque ficou com dívida. Então, gente, é uma contradição muito grande nessa história. Eu confesso para vocês... Lógico que a gente aprovou na confiança que esses funcionários trabalhem e cumpram o horário pré-estabelecido. Exatamente. E que apareçam na secretaria para estar trabalhando. Porque cumpram, no mínimo, as suas oito horas, não é, Rodrigo? Então, são questões que a gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente está criando... Vereador. Um cabidão. Essa é a verdade. Só uma parte, por favor. A lei estabelece que cumpra 40 horas semanais. Não estabelece oito horas diárias. 40 horas semanais. Cumpriu? Esse é um assunto que a gente vai discutir. Eu, particularmente, vou discutir no tema livre. Tenho o meu contraditório, mas, no tempo certo, a gente vai discutir essa questão que é matéria de jornal hoje. Inclusive, no Jornal Vale, quem puder ter acesso vai saber do que a gente está falando. Mas, enfim, para mim, passa a ser uma forma escondida de você agraciar um grupo de pessoas que, no final das contas, vai ficar muito grato ao prefeito e, logicamente, vai defender essa nova bandeira. Eu já disse que respeito e muito alguns funcionários, e muitos funcionários de carreira, porque sei da competência, sei do esforço que eles têm se preparando, estudando para que possam ocupar cargos. E eu acho que é legítimo isso. Mas transformar isso numa lei, na minha opinião, é equivocado. Porque eu preferia que fosse diminuída a quantidade de cargos em comissão para que a gente pudesse ter pessoas com mais capacidade, diminuindo os custos com mão de obra nesse sentido, e que o executor pudesse ter a liberdade de escolher as suas pessoas. Inclusive, tendo a liberdade de escolher pessoas que trabalham como funcionários efetivos. Não vejo problema nenhum. Então, para mim, eu até fiz um apontamento de jornal que é uma demagogia. Porque a gente pega, por exemplo, o cargo lá na Fundação Cultural, lá foram criados mais cargos, na Fundação Prolar, foram criados mais cargos, na Saúde foram criados mais cargos, e outras secretarias foram criados mais cargos. Por que não enxugou no momento que podia ter enxugado? Essa era a minha contestação quando eu dizia que estávamos perdendo a oportunidade de fazer realmente um enxugamento e uma reforma que pudesse realmente atender os anseios e executar aquilo que foi discurso durante a campanha. Porque fala-se uma coisa, mas na prática faz outra. E eu estou dizendo, aqui não é direcionado a pessoa, mas é direcionado àquelas pessoas que escolheram um governo achando que iam fazer tudo aquilo que prometeram, e no final das contas acabam fazendo exatamente igual ou às vezes até pior. O projeto continua em discussão. Eu vou tecer um... um comentário daqui mesmo, peço licença para a mesa. Eu acho muito importante valorizar os funcionários efetivos, porque muitas vezes o comissionado, que ele é nomeado para chefiar, para organizar a diretoria, muitas vezes, pela falta de experiência na rede pública, ele precisa muito do apoio e do funcionário que está ali há muito tempo na experiência da execução do trabalho no seu dia a dia. Eu sou funcionária pública há 27 anos, 25 anos só, enquanto prefeitura municipal. E o que eu vi de gestor comissionado que vem de fora, com a aptidão de organizar, de realmente fazer valer o papel de gestor público, de organizar, fazer projetos, se preocupar com a melhoria, com o desenvolvimento do município, tem bastante, mas tem muitos que vêm por engajamento político e só atrapalha, porque eles entram como fiscalizador do servidor de carreira. Eu acho que tem que trabalhar muito e eu vejo que nesse governo está mudando um pouco essa mentalidade, mas ainda precisa trabalhar a questão de ações de alguns gestores que ainda não entenderam que o poder público tem umas limitações diferenciadas da empresa privada, infelizmente. Mas eu acho que a melhor maneira de se valorizar é trabalhar em equipe, é cooperados. Então, eu acho muito justo ter, sim, no mínimo, 25% de funcionário efetivo como gestor, porque ele também tem que ter, todos nós, nós somos servidores do povo. Então, a gente não pode ficar assim, ah, mas é um cargo político, então eu não posso pegar um funcionário, mas ele que vai executar. Muitas das tarefas que é feita tem que ter experiência. tem que ter um entendimento da logística de como funcionam as coisas. Então, a gente vê também hoje, eu passei aqui 16 anos, eu costumo dizer e quem trabalha com doação, se doa como funcionária pública de verdade, que fez o concurso e honra o seu salário, vai entender o que eu estou falando. Se eu quisesse ficar dois anos e meio encostada atrás de uma mesa na internet o dia inteiro por conta da perseguição, eu tinha ficado nesses últimos anos de governo. Só que assim, eu honro o trabalho porque é isso que eu aprendi dos meus pais, o trabalho com dignidade, viver do suor do seu trabalho. Então, eu coloquei esses assédios do lado e sempre trabalhei honrando cada centavo do meu salário. Na prefeitura, o meu cargo era escriturária, ou seja, auxiliar hoje, auxiliar administrativo, o salário R$ 1.288. Muitas das vezes, eu fiz projetos do setor que eu trabalho, organizei as coisas como se fosse diretor. Então, eu acho que... E como que esses funcionários não merecem esse cargo de confiança? Estão lá trabalhando? E tem muitos assim na prefeitura. Tem muitos funcionários, eu falo para os atuais secretários, já falei para quase todos eles, tem muitos servidores que hoje estão machucados, feridos da forma que foram tratados como servidores públicos, por conta da direção que vinha. Então, eu acho super justo que tenha, no mínimo, 25 de cargos efetivos. Agora, e a gente tem que aprender a denunciar, tanto comissionado cargo político ou não, como comissionado efetivo, o povo tem direito de denunciar se está cumprindo ou não o horário, porque é o povo que está pagando. Então, é direito de você, cidadão, reclamar na prefeitura caso você não seja bem atendido, até por nós, vereadores. Nós também temos comissão de ética aqui dentro da casa. Os secretários também têm, os diretores também têm, aquele atendente, aquele servidor que cuida da limpeza, da higiene dos setores. Todos nós somos fiscalizados pelo povo e você tem o direito de denunciar. Então, eu acho super justo reconhecer que deve ser valorizado, sim, o servidor público. Porque, muitas vezes, quantas vezes já não vi nessa prefeitura você nomear o diretor, o direção, os gerentes, fazem curso em nome da prefeitura, formou um belo currículo, opa, o salário da prefeitura está baixo. Então, eu vou procurar outras coisas. Quantos que já não fizeram carreira em cima da prefeitura e o funcionário ali ficou esquecido? O funcionário sequer tem uma cadeira decente para sentar, sequer tem um equipamento de trabalho decente para executar sua atividade e melhoria da comunidade? Então, tem que acabar com isso. E quem é o fiscalizador? Nós, vereadores e a população. Então, a gente vê esse cenário. Eu não estou inventando, porque eu estava ali vivendo e vendo tudo isso. E tem comprovação, porque tudo é feito um processo dentro da prefeitura. Então, agora, a gente está vendo uma seriedade desse novo governo de organizar as casas. Agora, se foi feito cargo a mais, cargo a menos, se foi, porque pelo que nós estudamos aqui, tem uma lógica de acontecer. Agora, se eles não fizeram a tarefa deles certa, é nosso papel enquanto legisladores, é o papel de todo cidadão que usufrui do trabalho da população, denunciar e reclamar. Porque quem paga o nosso salário, como diz sempre o vereador Valmir do Parque Meia Lua, é o povo. Sra. Presidente, também vou contribuir daqui. concordo com a fala de Vossa Excelência, mas eu penso que para a gente melhorar o desempenho no serviço público é a reforma do estatuto. Nosso estatuto privilegia somente as pessoas pela antiguidade, sexta parte, anuênio, independente do que aquela pessoa produzir, ela vai ter esses direitos. Então, um bom servidor vai ter os mesmos direitos que um mau servidor. Só discordo quando Vossa Excelência comenta que no governo passado não tinha servidor efetivo ocupando cargo em comissão. Havia muitos, sim. E eu posso aqui citar para você exemplos de secretários, diretores, gerentes, que ocuparam muitos cargos no governo anterior. quando Vossa Excelência fala que mudou, eu tenho aqui uma portaria do último boletim oficial em que o prefeito nomeou um irmão de um vereador do PSDB de São José dos Campos. Qual é o critério dessa nomeação? Não me consta aqui que ele seja um especialista. Não me consta. Eu acho que em Jacareí tem muitos servidores efetivos que poderiam ocupar esse cargo. Poderia citar exemplos aqui de secretários que não são da cidade e que estão no governo. Então, eu não vejo que é por aí o debate. O que eu vejo é que se a gente quiser melhorar a condição do servidor público é fazer uma profunda reforma no estatuto. Essa questão política de dizer que for ou não, eu acho que é importante comentar, mas está aqui, essa portaria. Então, o prefeito tem os critérios dele, assim como o anterior teve. Então, não é que há uma mudança. Eu poderia citar outros exemplos de pessoas que não são daqui e estão nomeadas em cargos, em comissão na nossa cidade, preterindo aí a oportunidade de outros servidores efetivos. Mas eu acho que não é esse o debate. O que eu acho que a gente precisa fazer é construir um estatuto que ele privilegie o servidor. Servidor que tem curso superior, servidor que faça uma pós-graduação, um mestrado, que ele alcance um adicional, que ele progrida na carreira, a exemplo de outros órgãos públicos. É só assim que nós, de fato, vamos estar valorizando com profundidade o mérito do servidor público. Porque, vejam aqui, são 25% de cargos em comissão. Quantos servidores efetivos dentro de um conjunto de mais de 4 mil que poderão ocupar esses cargos como uma forma de serem valorizados? Então, a valorização, ao meu ver, ela tem que ser para todos. Todos têm que ter a chance de ser valorizados dentro do serviço público. Agora, esse debate de alteração do estatuto, e aqui eu faço a minha culpa, é bastante difícil, complexo a gente fazer essas alterações. Mas eu acho que a gente precisa caminhar para isso, porque não dá para a gente ter um estatuto que não motive o servidor público. O servidor público, ele precisa ser motivado a estudar, motivado a fazer uma pós-graduação, motivado a fazer um mestrado, porque a gente sabe que melhorando a técnica do servidor público, ele vai poder prestar um serviço de maior qualidade. Imagine as professoras, os professores, sendo concedido um reajuste caso ele faça uma pós-graduação, caso ele faça um mestrado, caso ele atinja um doutorado, um pós-doutorado, quem sabe? É isso, para mim, que motiva o servidor público. Agora, sinceramente, eu não penso que 25% dos cargos em comissão nós estaremos valorizando todos os servidores de igual forma, porque a gente sabe que para alcançar esses cargos não é só por critério técnico. Não adianta falar aqui, fazer discurso, de que é, que não, não. A gente sabe que tem que ter qualquer que seja, mas a mínima afinidade com o projeto de governo. Então, eu penso isso, vereadora, as suas palavras foram importantes. Você me dá uma parte? Foram importantes? Claro, claro. Então, assim, eu não falei que no governo passado que não tinha funcionário efetivo coordenando, porque, como falei, 25 anos na prefeitura eu conhecia todos e tinha sim. Sim. Mas, assim, agora eu concordo com o planeamento com você, sobre referente ao que você fala do estatuto do servidor. Então, eu acho que, cabe, acho que nós poderíamos aqui puxar uma discussão junto com o sindicato, porque o nosso estatuto precisa fazer muitas mudanças. Eu concordo com o planeamento de valorização, incentivar ao estudo, mas, e hoje, por exemplo, a gente sabe que tem umas facilidades aí de você conseguir quase que de graça fazer o curso superior e fazer a pós-graduação. Precisa de determinação, doação para o estudo e passar no concurso. Então, eu concordo com o planeamento com você. Sobre o estatuto, eu acho que nós deveríamos puxar isso, convidar o sindicato para a gente começar a montar umas comissões. A gente estava conversando com a administradora dessa casa, com os servidores dessa casa, e a gente já estava levantando vários pontos do estatuto que merecem, que devem ser mexidos. Mas acho legal a gente pensar numa comissão só para discutir o estatuto do servidor, que é uma forma, sim, como está sendo dos guardas civis municipais, valorizar toda a classe do servidor público. Perfeito, vereadora. Além disso, a gente cria um outro efeito, que é quando você abre o concurso e tem um município organizado em carreiras, que a pessoa pode ascender, subir na função, progredir na carreira, isso atrai também os melhores profissionais, porque são esses benefícios e essa forma de ver a carreira do servidor público que vão atrair as pessoas que prestam concurso público e atrair os melhores para a nossa cidade. de vereador Arildo Camparte. É, está pegando uma carona aí nessa fala sua de que, às vezes, o discurso é bem diferente da prática e você deu um exemplo e tem outros que a gente poderia dar aqui. Eu vou pegar um caso muito prático. Vocês estão, se o governo está no primeiro ano e o que nós temos recebido de reclamação de funcionários de carreira que estão sendo assediados moralmente, sendo obrigados a trabalhar no sábado e no domingo e folgar durante a semana. isso não é desconhecimento de ninguém, porque o próprio sindicato já está sabendo. Eu fui conversar com uma pessoa de sindicato, ela falou que já tinha as informações e não é um, não é dois. Chega a atingir parte de secretarias de pessoas que contavam se é certo ou errado, não vem ao caso. Mas, às vezes, era um diferencial que ele tinha em umas horinhas extras. Hoje, ele é obrigado, Adderbal, a trabalhar sábado e domingo e folgar uma segunda ou uma terça. Isso é valorizar o funcionário? Então, o que eu estou dizendo? Discurso, uma coisa, prática é outra. Então, eu não vou votar contrário ao projeto, porque trata-se também de uma orientação dos tribunais de contas pelo país. Estava verificando aqui que, na União, por exemplo, os cargos de nível 1, 50% tem que ser preenchido por funcionários públicos efetivos. Então, acho que caminha bem quando atende essa orientação e eu vou votar, já vou adiantar aqui, o meu voto será favorável, mas pontuando isso, que não são 25% dos cargos que nós vamos conseguir dar igualdade no ambiente de servidores públicos. É preciso mudar o estatuto, é preciso mexer na carreira para que a gente construa uma política para o servidor público mais correta e adequada à nossa cidade. muito obrigado. O projeto continua em discussão? Eu também queria dar daqui a minha contribuição, presidente. E eu também acho muito importante a valorização do servidor público, que, tendo em vista, são os trabalhadores que trabalham aí, que mantêm a nossa cidade em dias, mas eu também fico um pouco preocupado desses 25%, quais são os critérios. hoje a gente já se vê alguns comentários entre alguns funcionários que, infelizmente, tem muitos que estão aí pegando FGs, muitos trabalhadores que estão sendo nomeados, que, infelizmente, não é do agrado de muitos trabalhadores. Então, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso e aí eu também acho que não só os 25%, mas todos os trabalhadores, eu acho que tem que ter um respeito enorme, e essa, em relação com o vereador Arildo falou, é um fato que já está acontecendo, eu acho que tem que ser apurado mesmo, certo? E a gente sabe que assédio em cima dos trabalhadores é crime, e, infelizmente, já está ocorrendo isso aí, e a gente tem que analisar com carinho. Por isso, eu também fico um pouco meio desconfiado em relação a esse percentual, justamente por isso. Com que critério que vai usar, quem vão ser as pessoas que vão estar adquirindo esses cargos de confiança. Então, eu acho que é muito importante, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aqui a gente tem vários servidores, eu acho que é importante chamar o sindicato para discutir isso aí, porque nada melhor do que o sindicato que está no dia a dia junto com o trabalhador para saber qual é a verdade da situação. Uma parte, por gentileza, aí que está o princípio da igualdade. Se você não tem critérios, fica ao bel prazer daquele que vai nomear. Agora, quando você tem um estatuto que estabelece os critérios objetivos, aí você consegue estabelecer essa igualdade. Por isso, é esse apontamento da gente fazer uma reforma que encaixe todos os servidores públicos. Sim, eu também acho que sim, o estatuto tem que mexer no estatuto, porque esse critério é que me preocupa, quem vão ser essas pessoas que vai ser. E aí, muitas vezes, muitos vão ser injustiçados, aqueles que realmente muitas vezes precisam, como alguns casos que já aconteceu aí no SAI, que a gente está a par do que está acontecendo, que a gente também não se conforma com isso, de ver muitas pessoas que muitas vezes não deveria estar sendo nomeado e que está nomeado nesses cargos aí. Então, isso é preocupante, eu acho que a gente tem que discutir mais a fundo mesmo isso aí. Mas também vou votar a favor do projeto justamente por isso, que é um parecer do Tribunal de Contas para a gente caminhar, mas eu acho que a gente tem que aprofundar nesse discurso aí para ver a questão do estatuto junto com o sindicato, que é muito importante. O projeto continua a discussão? Não havendo manifestação dos novos pares, vamos para a votação na forma nominal. Presidente, nós temos uma mensagem modificativa. Diante do exposto, solicito as seguintes modificações, onde consta projeto de lei número 38 de 28 de setembro de 2017, o prefeito do município de Jacarei usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Passa a constar proposta de emenda à lei orgânica municipal número 1 de 28 de setembro de 2017, a Câmara Municipal de Jacarei aprova e sua mesa diretora promulga a seguinte emenda à lei orgânica do município. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Reitero meu voto de estima e consideração por esta casa. Isaías José de Santana, prefeito do município de Jacarei. Mensagem modificativa em votação. Os que forem em contrário, que se manifestem levantando o braço. Aprovado. Então, vamos então agora à votação do projeto na forma nominal. Como vota a vereadora Abner de Madureira, favorável. Como vota a vereadora Derbal Sodré, favorável. Como vota a vereadora Arildo Batista, contrário. Como vota a vereadora Fernando da Ótica Original, favorável. Como vota a vereadora Juarez Araújo, favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano, favorável. favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio, favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia, favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte, favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores, favorável. Como vota o vereador doutor Rodrigo Salomão, favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade, favorável. Como vota a vereadora Valmir do Parque Meia Lua, favorável. Primeira votação do projeto de emenda à lei orgânica do município do Executivo, número 01, de 28 de novembro de 2017, que decreta e promulga a lei orgânica do município de Jacareí, artigo 89, referência percentual de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores efetivos. Autor do projeto, prefeito municipal Isaías José de Santana. Na primeira votação, o projeto foi aprovado com 12 votos favoráveis. Próximo projeto.